Olá, angolanos de cabine da Alcuneira de Benguela, Luau. Boa noite. Juntos fazemos história. Ser solidário é uma das características mais bonitas do ser humano. E atenção que nem todos possuem essa benção. Há pessoas que olham para as necessidades dos outros com desdém, nem querer saber. É problema deles, nem sequer pensam que por detrás de uma mão esticada pode ter uma história complicada. Pode ter uma pessoa boa que precisa da ajuda para dar o próximo passo, para ter novamente o controle sobre a sua vida. Nós ajudamos como podemos e muitas vezes precisamos da vossa ajuda para ajudar pessoas necessitadas. Está a acontecer agora com o Lar de Acolhimento El Betel, no Zango 3. Já recebemos algumas ajudas que foram bem-vindas e estamos completamente gratos. Mas o caminho ainda é longo. São mais de 100 crianças e jovens que carecem de tudo, desde o pão de cada dia, a roupa, calçado e até medicamentos. Os nossos colegas Ana Senuei e Giovanni António hoje estarão bem perto da árvore de Natal, a árvore solidária, a árvore solidária que a TV Zimbo fez, que o programa Fala Angola fez, está a criar, instalou, portanto, montou para que as pessoas possam cá vir e trazer as suas doações. O Giovanni António e a Ana Senuei estarão lá. Aliás, estão à espera da sua contribuição. Você que vive aqui em Arredores pode sair a qualquer momento e vem para cá. Vem para cá, o Giovanni vai receber, a Ana Senuei também vai recebê-la ou vai recebê-lo para poder juntos erguermos esta árvore solidária para apoiar as crianças do centro El Betel. Bem, agora, e já voltamos daqui a pouco a falar sobre isso, daqui a pouco vamos mostrar a árvore solidária, onde está o Giovanni António e a Ana Senuei, à espera da sua doação. Agora vamos falar dos problemas de Luanda, dos problemas do país. Vamos começar com os moradores do bairro Gamec, que estão preocupados com as consequências negativas das últimas chuvas, que colocam em perigo a saúde de muitas famílias. Em causa está a Rua dos Brasileiros, mais conhecida também como Bairro da Praça da Madeira, distrito urbano da Maianga, em Luanda, que vive problemas de serviço básico. Acompanhe a reportagem da Maria Teixeira, agora. As chuvas intensas dos últimos dias e os problemas nas infraestruturas dos bairros voltam a levantar velhos problemas na capital do país. No bairro da Gamec, nas imediações do Mercado da Madeira, apontam-se vários prejuízos, em especial aos moradores desse setor, que denunciam casos de inundações em diversos pontos. Esta moradora da Rua da Madeira vive aqui há 22 anos e afirma que esta situação já dura cerca de 20 anos por conta da existência deste mercado e dizem estar cansados. Quando cai chuva, aqui fica em lunda doente. Olha, estamos cansados mesmo com essa situação. Por conta desta situação, os moradores dizem que são obrigados a pagar um valor para fazer a travessia. As crianças para irem na escola, as pessoas têm que pagar, moços metendo as costas para lhes levarem no outro lado. Na ida, como no regresso, é a mesma coisa. Pagamos R$ 200,00. Se não pagou R$ 200,00, a Tidê está fora na água. Então queremos que a vida tenha que melhorar para vir aqui, ver como a gente está a viver. Estamos a viver mesmo o mar, se a situação não está boa. Estes moradores afirmam, por outro lado, que já recorreram junto da administração, mas o problema nunca foi resolvido. Inclusive, fomos lá na administração, disseram que eles só têm acesso de virem aqui e não escrevendo para a administração provincial e eles pegarem os homens e virem aqui. Mesmo assim, o dono do mercado já foi para lá, vieram os homens aqui, verificaram já por duas vezes e até agora nunca vieram para resolver a mesma situação. A gente atravessa todas as lojas que estão aqui. Quando chove, isso tudo enche. Todas as lojas aqui, entra água. Nas casas já não se fala. E também manifesta-se descontente, este morador que diz estar a viver em péssimas condições por causa desta lama e pela para ajudar. Principalmente nesse tempo de chuva, em que transitar aqui é mesmo muito, muito difícil. Eu, por exemplo, tenho viatura. Muitas vezes fico com pena da minha viatura de pôr nessa lama, por causa dos gastos e tudo mais. Mas o que nós queremos aqui, no fundo, no fundo, com essa entrevista ou essa reportagem, não é, digamos, julgar ou condenar. Nós queremos apelar a sensibilidade. Esse é um grito de socorro que nós fizemos à administração, às pessoas de direito, no sentido de nos ajudarem. É isso que nós queremos, de nos ajudarem. De não pôr em traves. O senhor administrador, por acaso, eu não conheço, mas gostaria que tocasse essa realidade. Porque quem vive aqui não são animais. Não são animais. No outro dia, eu ia passando e, de repente, escorreguei nessa lama. E, sinceramente, senti-me um porco. Como se tivesse num coral de porcos, sinceramente. Porque naquele momento senti que não havia diferença entre eu e um porco. Desculpa falar de dizer isso, se estou a ferir alguma sensibilidade. Mas queremos, no fundo, que nos ajudem. Que nos ajudem a resolver esse problema, porque isto tem solução. Tem solução porque, penso, tudo passa por vontade. E, unidos, venceremos esse combate. Porque isso também tem a ver com saúde pública. Os senhores que estão ligados ao Ministério da Saúde viram as condições que nós vivemos. Isto aqui é um atentado à saúde pública. Muitas doenças atraem essa situação. Muitas doenças. Os moradores garantem estar disponíveis para colaborar para deixarem de viver nestas condições. Eu penso assim. Mais vale gastar mil, dois mil, cinco mil aqui do que gastar cinco mil em tratamento médico. Então, queremos e apelamos às entidades que nos ajudem. Então, nós queremos que, pelo menos, o governo nos olhe que é para podermos também ter uma terra planar, de asfaltar o nosso bairro e vivermos também bem, tranquilos. Por sua vez, um dos coordenadores desta zona, que apresentou o Estado como as ruas ficaram, explicou que já fizeram vários pedidos e, até o momento, nenhuma intervenção foi feita. Por isso é que convocamos a imprensa, a TV Zimbo em particular, o programa Fala Angola, para ver se nos ajudam a encontrarmos a solução. Em agosto, nós recorremos à administração, porque estávamos em plena época seca, em que se devia fazer esse trabalho. A administração disse-nos que não há máquinas, as máquinas estão avariadas. Ok. De lá para que nós voltamos a dizer que se era possível que nos autorizassem e fizéssemos uma contribuição entre moradores para podermos nos apoiar em técnica e em combustível. Ou então, nós compramos o combustível, que nos enviem apenas a técnica para podermos fazer o trabalho. Disseram que não era possível fazer esse trabalho que o governo vai fazer. De lá para cá, nunca vimos nenhuma máquina que ia fazer esse trabalho. Apesar de culparem partos responsáveis do mercado da madeira, ainda assim aguardam por uma intervenção urgente de quem de direito. Conforme o senhor jornalista viu, a quantidade dos caminhos que passaram por ali e que trouxeram material aqui no mercado, isso degrada, de maneira, a área de que estamos a fazer referência nesta condição. Para que a administração ou o governo provincial, no sentido de mandar aqui máquinas, se não pudermos fazer isso, então que nos autorizem como moradores que façamos uma contribuição de formas que encontremos solução. Porque veja quantas casas ficaram inundadas, quantos armazéns ficaram inundados aqui com prejuízos incalculáveis, digamos assim. A nossa equipa também falou com um dos responsáveis do mercado, que garantiu que já recorreram e até fizeram intervenção nas ruas, mas não foi uma solução satisfatória. Foi ter até a administração para ver se pudessem dar uma solução, principalmente naquele lado da entrada dali, porque a entrada está muito péssima. Quando chove tem muita água e as pessoas passam. Então, nós precisamos de uma ajudação. Já se fez, já se fez uma terraplanagem nesse lado, mas mesmo por causa da chuva não se dá certo. Com a terraplanagem, um batimento de terra não corresponde. Durante a nossa reportagem, foi possível ver como alguns carros encontraram dificuldades para passar aqui nesta zona. Algumas mobilizadas julgo-ocupadas ficaram atoladas e só conseguiram ser retiradas com a ajuda de um empurrão. Esta é a realidade de vários bairros ao nível da província de Luanda. Aliás, é a realidade de vários bairros ao nível do país. Quando chove é assim. Nós conhecemos a verdade nua e crua dos bairros. Quando chove, nós conhecemos que bairros temos. Nós conhecemos que estradas temos. Nós conhecemos que casa temos. Porque a realidade é mostrada. Nós vimos. Olha para isso. Isto é, na zona do bairro da Gamec, na rua da Praça da Madeira. Uma praça ou um mercado que dá muito dinheiro. Que circula muito dinheiro. E a rua é essa. Olha só para isso. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E nós admitimos essa vergonha. Por incrível que parece. Nós admitimos essa vergonha. Este mercado que está aí, os vendedores pagam fichas todos os dias. Os que têm negócios pequenos são 150 ou 200 quanzas por via. Os que têm os grandes negócios pagam fichas até de mil quanzas. Ou mensalmente 10 mil quanzas. E não se consegue ver as vias desta rua. Não se consegue ver as vias dos bairros. Pelo menos colocar um movimento normal. É o mesmo que nós falamos da via que liga ao mercado do 30. O mercado do 30 é um mercado que fatura-se muito dinheiro. Mas vai lá. Vai lá para ver neste período das chuvas. Vai lá para ver como é que está aquele mercado. Como é que está a via de acesso ao mercado do 30. Uma vergonha. E nós admitimos isso. Admitimos isso. Aqui a culpa é só da chuva que mostra isso? Não, não é. É porque nós não queremos fazer. É porque os vendedores não querem fazer. E não é porque não há dinheiro. Não. Não é porque não há dinheiro. Há dinheiro sim. Há dinheiro sim. E onde é que vai esse dinheiro que não se consegue arranjar? Eu não sei. Não posso dizer. Não sei. Não sei. Mas o facto é que existe dinheiro. Nos mercados informais. Estes mercados que temos aí à deriva. Estamos a falar de mercados de Quanzas. Mercado do Kikola. Mercado do 30. Mercado da Madeira. Enfim. Todos esses mercados faturam-se acima dos 20 milhões de Quanzas por mês. Acima. Não dá para fazer uma rua com betão. Nunca. Não dá. Se asfalto é muito caro. Mas não dá para fazer uma via com betão. Dá sim. Dá. E nós. Ignoramos. Bem. Assim nós não vamos longe. Nós vamos para a nossa árvore solidária. Porque é o que mais interessa nesta altura. Nos solidarizamos com quem necessariamente precisa. Estamos a falar do Centro El Betel. As crianças do Centro El Betel. E nós, como já dissemos, aqui na Azimbo, nós montamos uma árvore solidária. E está nesta árvore solidária dois profissionais que já fizeram aqui o programa Porta Voz de Todos os Angolanos. Eram repórteres do programa Fala Angola. Estão lá para receber os nossos interlocutores, os nossos telespectadores que saírem de casa e trazerem aqui as donativos. Estou a falar da Ana Sinelei, mais conhecida aqui, batizada por nós por Chinoka, a nossa repórter chinesa. E também o Giovanni António, mais conhecido por Bonitinho. E é eles que vão falar conosco. Ana, fala comigo, companheira. Está tudo bem consigo? Boa noite, Pedro Passos. Boa noite, Angola. É precisamente o que acabaste de dizer. E antes de mais, deixa-me aqui arreitar que estou muito feliz por ter parte deste projeto, mais uma vez, que é da árvore solidária. Hoje, infelizmente, não temos balões, porque choveu muito mais cedo. E reventou todos os balões e já não nos deu muito mais tempo para também voltar a colocar a árvore um pouquinho mais apelativa, como tem sido o habitual. Mas, aqui estamos nós, para mais uma vez apelar ao nosso telespectador a ser solidário. Um gesto que já é característico do angolano, como todos nós sabemos. E hoje, tão logo começámos a montar aqui todo um cenário para este momento, desta intervenção que nós estamos a ter aqui com o telespectador, começámos a receber alguns donativos. E o telespectador consegue ver aqui na imagem do Wilson Celina, que é precisamente este aparato todo que foi aqui montado. Olha, eu vou chamar o Giovanni António, o meu colega, que está aqui comigo também. O bonitinho, como é conhecido aqui no Falangola, Giovanni António, vai chegar aqui comigo também, a mais ou menos a gente ver o que é que temos aqui já nesta árvore solidária hoje. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro Pachi e aos telespectadores. Nós aqui já recebemos produtos como bens alimentares, recebemos também livros, recebemos algumas roupas que vão ajudar bastante. As crianças do centro El Betel, que está localizado no Zango 3, no município de Viana. Estas crianças que, de resto, têm enfrentado várias dificuldades, sobretudo relacionada à alimentação. As crianças precisam também de colchões para poderem ter noites saudáveis. A Ana esteve aí a mostrar um vestido muito bonito. Então, os nossos telespectadores, alguns já estão passando por aqui para deixar alguns bens para naturalmente ajudar as crianças. O apelo que nós queremos aqui fazer naturalmente... Giovanni, vamos mesmo passar aqui da Câmara para encostar aqui, porque nós temos peluches também. Giovanni, encosta mesmo aqui. O telespectador já percebeu que o momento é mesmo este. É para a gente fazer diferente, é para a gente mostrar o que temos aqui. E, claro, traga tudo o que tiver. O que não tiver também pode sempre comprar alguma coisa. Nós não estamos só a perder o que vocês já têm em casa. Pode também trazer o que não tiver. Pode comprar alguma coisa como um peluche, como este. Todas as crianças gostam de peluches, não é? Sim, é muito bonito esse peluche. Muito bonito. É, muito bonito. E o que o Giovanni estava a dizer é verdade. São as crianças do lar de acolhimento El Betel, que já têm mais ou menos quantas crianças, Giovanni? São mais de 100 crianças. Mais de 100 crianças que precisam do seu carinho, do seu apoio. Vamos dar o nosso melhor. O que você tiver, independentemente da quantidade, o que você lá em casa tiver, traga para que a gente faça essa corrente e que possamos proporcionar um Natal diferente a estas crianças. Esse é o nosso apelo. O nosso apelo continua a ser o mesmo e há uma característica aqui do Falangola. Muitas são as pessoas que gostam de ouvir o nome a ser pronunciado pelo pivô do Falangola. Agora, o Pedro Pacha, ele também pôde no final do programa dizer o seu nome. Olha, há uma ideia que eu tive, por acaso estivemos aqui em simultâneo, quando estávamos aqui a preparar este momento, que é quando vier trazer o seu donativo, coloque o seu nome num papel, no saco, na mala, na pasta, o que tiver, coloque o seu primeiro e último nome, que eu posto no final do programa também a dizer o seu nome, assim ficas já a saber, todo mundo vai saber quem foi o dador. Pode ser a senhora Maria, pode ser a dona Joana. E é, dona Joana, nós convidamos o senhor Ricardo, o senhor Paulo, vem cá, tragam os vossos bens e também as empresas, no âmbito dos vossos programas de responsabilidade social, tragam aqui alguma coisa, para que a gente possa ajudar essas crianças, sobretudo para que elas possam dar continuidade do ano lativo com maior dignidade, para que possam vestir em condições, para que possam respirar de alívio. A vossa ajuda é totalmente necessária. As empresas olham para os vossos programas de responsabilidade social, venham cá trabalhar com o Fala Angola e o país, naturalmente, agradece. No início eu dizia que ser solidário já é uma característica do Angolano. E só para terem uma ideia, numa altura em que está tudo difícil, recebemos um saco de arroz. Se ele não me enxerga, por favor. Recebemos um saco de arroz. Aqui temos o saco. Giovana, ajuda-me, vai, ajuda-me. Nós temos aqui um saco de arroz. Só para vocês terem ideia, numa altura em que está difícil para todos, mas ainda assim o Angolano não perde este seu toque, este gesto solidário, que a ideia é ajudar quem mais precisa. E neste preciso momento nós estamos a falar exatamente do Centro de Acolhimento LBTL. O Pedro Pache, como nós já dissemos no final do programa, pode sempre pronunciar o seu nome, vai dizer o seu nome, para que em casa saibam que tens também esse seu jeito solidário. Ou não, nós também conhecemos pessoas que normalmente não gostam, não é? Ana. Então nós também vamos respeitar quem quiser. Está a ouvir, Ana? Mas está a chamar. Pache? Pois, estava a dizer... Pache, estou a ouvir. Estava a dizer que no momento em que disse que há amigos... Acabou de ligar para mim há instantes um amigo muito, mas muito atento ao nosso programa. Ele até disse assim, não digam o meu nome, por favor. Mas eu vou dizer, eu não consegui, não consegui. O Gabriel Veloso, Gabriel Veloso até é jornalista, já ligou para mim e confirma que vai dar o seu apoio ao Centro LBTL. Só que ele disse uma coisa, olha, Pache, eu gostei de ver a reportagem e eu vou dar o meu apoio ao Centro LBTL, mas a Florinda Gomes, ao invés de servir apenas os meninos, ela tinha que entrar na cozinha e pegar o funge e cozinhar aquele funge. Tinha que ser a Florinda Gomes a cozinhar o funge. E eu disse, não, eu vou dar esse trabalho agora para a Nascendo Lei. O Gabriel Veloso vai apoiar. Portanto, já disse aqui que vai apoiar. Muito bem, então nós também vamos enviar aqui o nosso abraço caloroso ao nosso querido Gabriel Veloso. Um abraço muito grande ao tamanho deste mundo. E, Pache, nós estamos aqui para receber todo mundo. Estamos aqui para receber todo mundo. Os nossos amigos, vocês que nos acompanham, os nossos vizinhos, venham cá, tragam esse apoio solidário ao Centro LBTL. Claramente que estas crianças agradecem. E quem faz o bem, quem faz o bem naturalmente, torna-se uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa diferente. Então, nós queremos contar com vocês todos os dias. O amor é algo que, é pá, ninguém pode comprar e também ninguém pode pagar. Não há preço para o amor. E, olha, Pache, além deste momento que nós estamos a ter aqui nesta interação no Direto do Fala Angola, eu também estou em Direto na minha página, na minha rede social, o Instagram, a Nascendo Lei. Aquelas pessoas que também gostam do meu trabalho e que seguem a minha rede social também estão a presenciar este momento em Direto, quase que em simultâneo, que está a pagar o telemóvel. É a Gélcia Miguel que está a mostrar este momento. Nós agradecemos também as pessoas que estão a ver na minha rede social e Instagram para também verem aqui a portaria da TVzinho, deixarem o seu donativo onde tiverem, mas não temos assim um objeto específico para entregarem às crianças do Centro de Acolhimento Elbertela. Quem gosta e acompanha o nosso trabalho, muito obrigada. Eu agradeço sempre, dou sempre um beijinho e abraços. Muito bom, muito bom. Olha, eu gostei da solidariedade na partilha dos fones. Gostei desta solidariedade. Isto é a magia da televisão. Estão a partilhar os fones e estão a partilhar os microfones. O microfone melhor. Isto é muito bom. Olha, obrigado, Giovanni António. Obrigado, Ana Senle. Obrigado, Chinesa. Obrigado também ao Bonitinho. Daqui a pouco voltamos a ter vocês e vamos continuar a falar. Aliás, ficou aqui o convite. Reiteramos, venha para cá, traga o seu donativo. Nós precisamos fazer felizes os rapazes, as crianças do centro. Está aí a Florinda Gomes, como disse, esteve a servir este momento para as crianças, mas quem vai preparar, quem vai cozinhar o funge no dia da entrega dos donativos, o Chisto Benedito diz-me agora que vai ser a joalma de mascarenhas, a nossa editora. Ela vai fazer o funge arroz doce. Ela vai fazer o funge e vai também fazer a quisaca. Nós vimos aí que as crianças do centro do Betel gostam de comer uma boa quisacada. Muito bem, vamos mudar de assunto. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre a falta de um local digno para fazer as necessidades que tem levado muitas pessoas a aliviarem-se ao ar livre e em lugares impróprios. Muita gente a urinar na rua porque não há casa de bem. É para ver depois do intervalo. É hora de dar um afeito na sua garagem. Na Daimic nós cuidamos de tudo. O Retoma Daimic garante a melhor oferta para a sua viatura. Venha já a Daimic e veja como é fácil trocar a sua viatura por um carro novo com a melhor avaliação do mercado. Visite as nossas concessionárias ou aceda da Daimic.com Esta é a Maria. Uma mulher sonhadora e dedicada ao seu trabalho. A Maria. Esquerra A Maria. U Ministro de Fla a Maria. Vamos ao Uma mulher e Vamos ao Uma mulher de Fla permitir dos ...com por rápido e seguro. Há 10 anos em Angola, A4 nos fornece soluções para gestão de frotas e equipamentos, localização de viaturas, motorizadas equipas, controle de ponto, agenda de técnicos e recolha de documentos digitais, cadastro e controle à distribuição de equipamentos. Aseguramos um serviço de qualidade em todo o território nacional, sem custos adicionais. Estamos localizados no bairro da Coreia, Rua da Santa Bárbara, por detrás do Memorial Doutor Antônio Agostinho Neto. Contacto 923-1203-23. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a cova de dentes. Se ele tivesse escova, teria se... Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder... ...ser bota de fã no horizonte. Isso é fenomenal. A sua pele é agredida todos os dias. Adicione um toque de sua verdade. Graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas, O leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele. Proteja e hidrate. O que tem de mais valioso. Nova Derma. Hoje, a única mulher. Rodrigo volta a ser violento. Te prometi. A mim mesma. Tu não voltavas a tocar-me. Era. Mas não faz as promessas, não faz as promessas, não podes cumprir. Luena Riaz. Nunca mais. Volte a tocar-me. Viste? Nunca mais. Luena, tu não queres que se dizer isso. A única mulher. Hoje, às 19 horas, sou aqui. Na número 1. A única mulher. É patrocinada. O DSTV Angola. Olá, eu sou a Atreza Sara, Miss Angola Internacional. Eu passo para parabenizar a TV Zimbo pelos 15 anos de existência. A TV Zimbo tem sido uma televisão muito importante para os angolanos. Até trouxe na televisão número 1 dos angolanos. É quem diga, né? TV Zimbo, muitos parabéns. Que continuam a exercer o vosso trabalho com excelência e qualidade. TV Zimbo é nossa. Muito bem, cá estamos. Continuamos a receber muitas, mas muitas informações. Muitas informações de pessoas que querem apoiar o Centro El Betel e que vão apoiar. Há instantes, estive a ver a mensagem da Sofia. Ela trabalha aí na administração do Zango e diz que vai apoiar o Centro El Betel. Diz que fica longe do Zango para vir até agora, até aqui, às nossas instalações. Mas vai arranjar um meio de amanhã ou outro dia, fazer chegar o seu apoio, o seu donativo, até aqui às nossas instalações para apoiar o Centro El Betel. O nosso muito obrigado, Sofia. Obrigado mesmo do fundo do coração. A dona Mingas Napuca também disse que está longe, vive na zona do 44, mas que quer apoiar e vai apoiar amanhã, depois da manhã. Deverá trazer também o seu bem para aqui, às nossas instalações, para montarmos a nossa árvore solidária que tem como objetivo apoiar as crianças do Centro El Betel. Muito obrigado, dona Domingas Napuca. Aliás, dona Domingas Napuca, ela é especialista em fazer arroz doce. Sempre que eu quiser um bom arroz doce, eu vou até a dona Domingas. Ela prepara um arroz doce brutal que ela vai fazer também para as crianças do Centro El Betel. O nosso muito obrigado uma vez mais. Bem, agora vamos voltar à nossa árvore de Natal. Vamos em direto à nossa árvore de Natal, onde está, nesta altura, a Maria Pedro. Maria, nossa mamalamento juntou-se aos dois, ao bonitinho e também à nossa chinesa, para mais este momento. Já começaram a chegar algumas pessoas. Fala comigo, companheira. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Por enquanto não, mas claro, nós estamos aqui à espera das pessoas. A Ana Sinelei e o bonitinho são repórteres que passaram pelo programa Fala Angola. E hoje estão aqui a prestar toda a solidariedade para juntos ajudarmos o Centro El Betel, que precisa muito da nossa ajuda, precisa do nosso carinho também. Alimentação, roupa, não é, Ana? É material escolar, brinquedos também. Brinquedos, por favor. Exatamente. Que as crianças precisam brincar o máximo possível. Exatamente. Então é isso que nós precisamos. Caro telespectador, por favor, dirija-se até as nossas instalações, que é para deixar o seu donativo. Por aqui já passaram várias pessoas que solidarizaram-se com este caso, as vendedoras do mercado da mulher. Passaram aqui também algumas associações. Hoje recebi também o donativo de um senhor que deixou um saco de arroz, não quis ser identificado, mas deixou com muito carinho, com muito amor. O nosso, muito obrigada. Esta árvore foi montada com o objetivo de ajudarmos este Centro de Acolhimento. Tem sido, todos os anos nós temos feito este tipo de atividade. Bonitinho, estamos aqui juntos, de mãos dadas, não é que é para podermos ajudar este centro, que precisa muito da nossa ajuda. A Ana Sinelei também está aqui. Ana Sinelei, como é que está a página? Está bom, várias pessoas já estão a... a virem para aqui? Por acaso eu já estava prestes a me despedir aqui do meu Instagram, mas depois a produção veio e disse que nós devíamos permanecer aqui neste direto, então as pessoas continuam ligadas, porque amanhã vamos ver se haverá uma certa chuva, não é? Haverá uma chuva de donativos amanhã. Olha, Maria, agora que falas, dei conta que tem também produtos aqui de higiene. Isso não é homem. Tem, tem, tem. Nós precisamos de tudo um pouco, Ana. Nós precisamos de tudo um pouco. E amanhã teremos aqui o músico Manuel, não é? Deixa-me só... O Alexandre Manuel é músico gospel, estará aqui amanhã, vai cantar para nós. Isso é muito importante também, é bom. E não só apresentadores também daqui da nossa estação, não é? Estarão aqui também conosco para juntos apelarmos este... esta ação solidária, não é? Que é para juntos podermos ajudar o Centro de Acolhimento Betel, não é? Exatamente. Olha, Maria, eu há pouco tempo estou com o telefone na mão, recebi já algumas chamadas também de pessoas que ligaram-me para demonstrar aqui a sua ação solidária. Vão passar por aqui naturalmente, não quiseram ser identificadas. E para já, o meu abraço, o nosso abraço, o abraço desta equipa e agradecemos a todos. Nós estamos aqui na TV Zimbo para receber as vossas doações. Venham cá e juntem-se a nós e vamos ajudar as crianças que muito precisam. Muito obrigada, Giovanni, muito obrigada a Nascimento Lei, muito rapidamente para dizer aqui que o Guelmo e o Miguel Neto, que estiveram na tarde a nossa, também fizeram uma promessa e ficou gravado no meu Instagram. Está gravado. Eles vão trazer também o seu donativo já amanhã. Ai, que bom, que bom. E nós também vamos trazer, nós também vamos trazer, naturalmente. Exatamente, nós estamos aqui, dirijam-se até a nossa portaria e deixem o seu donativo. Vamos ajudar este centro que precisa muito, mas muito, muito mesmo, para que eles tenham um Natal também bonito e alegre, não é? Então, Pedro Paz, amanhã estaremos juntos com a música, amanhã haverá uma música. Teremos uma noite muito bonita amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Muito obrigado, Ana Senlay, Maria Pedro e Giovanni Antônio. Obrigadão, obrigadão mesmo. Olha, confirmou a Ana Senlay. Galmo Cruz e Miguel Neto também vão fazer a sua doação e nós queremos que você também, que está em casa, apoie. Apoie, junte-se a esta causa e o Centro El Betel precisando do nosso apoio. Amanhã é dia de festa, amanhã é dia de dança. Amanhã vamos nos juntar para oferecermos, para montarmos esta árvore com mais doações. Aliás, estamos aqui a preparar uma grande festa para as crianças do Centro El Betel. Agora, vamos mudar de assunto. Tem sido cada vez mais difícil os cidadãos encontrarem espaços públicos para fazerem as necessidades fisiológicas na baixa da cidade. Atenção que a falta de urinóis ou casas de banhos públicos tem levado muitas pessoas a fazerem as necessidades ao ar livre e em lugares impróprios. Veja a reportagem da Tânia Antônio agora. Passeios, esquinas e contentores de lixo são o depósito diário de excrementos humanos. Em alguns pontos da cidade, flagramos cidadãos a fazerem necessidades fisiológicas ao ar livre. O cheiro à urina desperta a atenção para um problema de saneamento. Estes cidadãos apontam a falta de balneários públicos como motivo desta situação. Os balneários públicos são de grande importância para assegurar o saneamento básico das cidades. Em 2014, por exemplo, foram implementadas 13 casas de banho públicas e 6 urinóis. Mas a falta de cuidados levou ao desgaste das infraestruturas. O povo nosso pessoal é que faz a vandalização. Por exemplo, que andou aí na mutampa, vandalizaram, muitas pessoas começaram a vandalizar. Começaram a ter já sanítica, andaram lá, estragaram tudo. A população deles não é fácil. A vandalização praticamente é a primeira coisa que eles metem sempre à frente. Mas os balneários públicos fazem falta principalmente para quem vive o seu dia a dia nas ruas da cidade. Não passávamos há tempo atrás, mas atualmente os que estragaram não estamos a usar. Normalmente a gente tem feito as ruas aqui junto com o passeio, junto com os carros e o lado de lixo é uma coisa má. Eu estive no bar, eu amo, faço xixi no bar. Tenho, sim, tenho um bar aí. Sento no bar, faço lá um xixi no bar e depois despejo no contetório. É no capim, aí no lixo, é no contetório. Às vezes é aqui num quintal, num tigre. Porque se nós fazemos assim o lado dos carros, nós vendemos aqui com as frutas, não podemos fazer xixi no chão. Porque nós também levamos essas frutas para nossas crianças, é doença também que estamos a levar. Então vale a pena nós fazer xixi no balde e vamos colocar no bar de lixo, porque é contetório, sim. Os vendedores ambulantes passam grande parte do dia nas ruas e chegam a pagar até 100 anzas para fazer as necessidades em quintais privados. Nos balneários públicos, o cidadão pagava uma pequena quantia em quanzas. Quem não puder pagar, se eu não fazer limpeza, comprar o nosso homem, fazer a nossa limpeza, está tudo bem. Agora, neste momento, estamos em uma rasca. Se eu estivesse em condições, a pessoa não tem aquela vontade de fazer qualquer coisa no bairro público. A maior parte destes bens foi vandalizado e, posteriormente, retirados dos locais em serviço. Durante a nossa ronda, constatamos que os dois balneários públicos da Rua da Missão, assim como os três do Largo Serpapinto, em Gombota, e os dois do Antigo Largo da Maianga, foram retirados. Os poucos que sobraram servem de espaço para anúncios. E o seu interior foi transformado em depósito de lixo e abrigo para murados de rua. O sociólogo João Sassando afirma que é necessário que a família dedique os mais novos a respeitar o patrimônio público. Primeiro, considerar-se que existe um desrespeito e falta de cuidado com relação ao patrimônio público que denota uma falha nas famílias. No que diz respeito à associação primária, as nossas crianças, jovens e até adolescentes, no sentido do respeito, do uso daqueles bens que são pertences a todos. Fazer a necessidade, quer menor, quer maior, na rua, não tem alguma necessidade fisiológica, mas está a contaminar o ambiente, que depois pode vir a chuva e aquele excremento ser transportado para uma bacia de retenção de água, que depois alguém pode, por uma eventualidade, pisar ali ou pode mesmo ir parar a um canal de tratamento de água e depois podemos consumir água contaminada. Portanto, é preciso que, sim, se exija a existência de casas de banho públicas, portanto, os quartos de banho, aqueles que nós temos estado a verificar um pouco pela nossa cidade, mas depois o cuidado que se deve ter com a higiene e tratamento desses espaços deve ser responsabilidade de todos. Portanto, o que vemos é que, às vezes, os urinóis são colocados e depois não há o cuidado, a higiene necessária para se preservar aquele bem público, portanto, aos jovens, aos adolescentes, portanto, é melhor que tenham consciência de que vandalizar ou danificar um patrimônio público, portanto, é crime. Os cidadãos esperam que o governo provincial de Luanda resolva o problema da reativação das casas de banho públicas. Fazer muita falta, merecer reparar para as pessoas começarem a fazer maiores e menores. Não queremos é que tenha mais controle com o mesmo meio, o bem público que tens feito para nós, para concluir, vamos usufrar esse mesmo bem. Um problema grave, um problema grave. Eu não sei se há países que não têm em perspectiva urinóis ou casas de banho públicas em grande escala, porque aqui não há. Tentaram, tentaram fazer aquilo que também tem a culpa dos cidadãos, aqueles que estão habituados a vandalizar tudo o que vem, tudo o que é público que querem vandalizar, ou seja, já não há muita iniciativa para fazer isso. E quando há uma pequena iniciativa, o cidadão beneficiário vandaliza. Ah, se nós não vamos longe. Infelizmente, assim nós não vamos. E não é normal isso. Nós vimos aí imagens. A cidade cheira a xixi. Toda a cidade cheira a xixi. Porque toda a gente faz xixi na rua. E isso não pode acontecer. Não se pode fazer menor na rua a qualquer sítio. Não se pode. Olha só para a casa de banho. Esta casa de banho que aparece na imagem era uma casa de banho pública que não se conseguiu efetivar, não conseguiu ficar aí muito tempo, porque houve vandalização deste banho. Um banho que seria para nos ajudar. Agora estamos a fazer os menores e maiores, inclusive, na rua. Reparem para isso. Reparem, isto é muito feio. Isto é muito feio. E nós temos de ter cultura. Temos de ter cultura. A nossa mente, a nossa consciência tem de dizer eu não faço menor na rua. A nossa consciência já tem de dizer isso. Se está apertado, vá para a casa de uma vizinha, vá para a casa de um cidadão. Agora, o Estado tem de fazer a sua parte. Ficaram pelos 13 casas de banho públicas e não sei lá quantos urinóis e jamais se faz nada. Assim não vamos longe, infelizmente. E nós entramos em contato com o governo provincial de Luanda, na pessoa da diretora do Ambiente, do GPL, a dona Vávia Vávia, há dois meses. Mas não recebemos resposta. Ninguém quis falar nada sobre o assunto. Continuamos a aguardar. O objetivo da reportagem, mais do que denunciar as más práticas, é conseguir uma solução para este problema, que é também um problema de saúde pública. Quando a cidade cheira a xixi, é um problema de saúde pública. E assim nós não vamos longe. Intervalo. Os maiores dos contos chegaram. Black Friday do Quero. Olhos de Açoia por apenas 1599 guanzas. Leite e o Memeio Gordo por apenas 699 guanzas. TVS Smart Silver, 55 pulgadas por apenas 259.999 guanzas. E aproveito os descontos imperdíveis em alimentos, eletrónicos, mobília e muito mais. Bem, no 5 de novembro a 3 de dezembro. Limitado ao estoque existente. Quero o maior hiper de Angola. lawista. Na cara, moneca. Olá, Estas aonde? Tu queres jogar baça nos camas? O como jogar, mano? Núficilmente ligas quando eu estou a jogar? Já, olha a hora. Se eu quiser gente pra você sair, então... Se eu quiser gente pra você sair, então... Se eu quiser gente pra você sair, então... Estou! Estou! Não consigo te ouvir! A minha rede é a FreeCell! A FreeCell! É de Navidad, me merece-a! Ando muito! Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha! Afinale! Muitos contam! Estão a dar prêmios! Muitos prêmios! O Atlântico facilita a tua vida! Sente só! Venha já ao Atlântica, dire o depósito a prazo, poupa e ganha e habilites a ser um dos vencedores deste grande sorteio! No Atlântico, quem poupa ganha! É hora de dar um upgrade na sua garagem! Na Daimic nós cuidamos de tudo! O retoma Daimic garanta a melhor oferta para a sua viatura! Venha já a Daimic e veja como é fácil trocar a sua viatura por um carro novo, com a melhor avaliação do mercado! Visite as nossas concessionárias ou aceda a Daimic.com Eis uma mulher de mistério! Tratada com beleza! És uma mulher de enigmas! Cheia de personalidade! És uma mulher de elegância! Pintada com desejo! Apresentamos Mona Lisa! Uma mulher de loções e cremes hidratantes! Enriquecido com melhores ingredientes! Para 48 horas de hidratação! Para mulheres que são arte! Para mulheres que são beleza! Nova Mona Lisa! Venha! Descobrar de beleza! São 45 dias! 45 vencedores! E 45 prémios! Quer ganhar um telefone novo? Uma máquina de lavar? Em função? Uma geleira? Um computador? Ou talvez? Uma mobília completa de quarto? Se é cliente Zap! Fique ligado! De 10 de outubro a 23 de novembro! Mantenha o seu serviço Zap Fibra! O Zap Satellite sempre ativo! Sorteio! Os 45 prémios! Que a Zap tem para si! Carregue já! E participe na campanha! 45 dias! 45 prémios! O melhor que há! É na Zap que dá! Olá! Daqui a Pérola! Estou aqui para parabenizar a TV Zimbo pelos 15 anos de existência! 15 anos é uma caminhada longa! Mas para a TV Zimbo tem sido uma caminhada positiva! Uma caminhada bonita! Boa de se ver! Eu agradeço a TV Zimbo por também, do seu jeito, ajudar a divulgar o meu trabalho e de outras pessoas! Obrigada por tudo que têm feito por Angola! Desejo-vos muito sucesso! E que contem muitos, muitos mais! E claro, podem sempre contar comigo! Um beijinho à TV Zimbo e obrigada! Mua! Mua! Não! Amor! Meus amigos, estamos de volta e já sabe que hoje o nosso programa está a ser dedicado sobretudo ao apoio que nós, você, tem de dar para o Centro LBTL. Centro LBTL que está aí no longo 3, nós continuamos a receber muita informação de pessoas que querem ajudar, aliás, de pessoas que estão longe da Angola. Recebi antes da minha amiga, jornalista da TV Moçambique, a Águida, que está a assistir o nosso programa, diz que nova pela iniciativa, está distante, mas com certeza, quando ela estiver em Angola, vai trazer um donativo para o Centro LBTL. O nosso muito obrigado, Águida, a partir de Moçambique. Obrigado mesmo do tamanho da graça. Ela está a assistir o nosso programa a partir de Moçambique e ela é fã, mas fã incondicional do nosso programa e também da Angola. Ela diz que a Angola é a sua segunda pátria. A todos que estão aí e querem apoiar, por favor, não hesitem, venham apoiar que nós estamos aqui para receber. A Árvore Solidária está montada, mesmo nas instalações da TV Zimbo, tragam alguma coisa, tragam um donativo que nós precisamos para ajudarmos a ajudar as crianças do Centro LBTL. Mais um intervalo, por favor, despedimos e também falarmos e mandarmos abraços para toda a gente que está a assistir o nosso programa. Até já. A Árvore Solidária está montada, mesmo na área. A Árvore Solidária está montada, mesmo na área. Estes são sempre produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Desculpe, há quanto tempo trabalhei aqui? Você trabalha aqui? Não, sou cliente como tu. A busca da pátria na tua relação amorosa deve ser a conquista de todos os dias. Transforma a tua vida sentimental com um toque mágico. Os suplementos Alfa T, Cope Vitamina, BioHerbs, Cove, Vitamina Max e Hércules. Chás para perder peso e tirar esta barriguinha. A solução você encontra na TPM Business Enterprise. Comércio e serviços limitada. A Inuanda também estamos em Capinda e em Benguela. TPM Business Enterprise. Há 25 anos que a DSTV faz parte da tua família. A participar nos melhores momentos. A celebrar todas as conquistas. E a construir memórias que ficam para sempre. Estou a minha vez de retribuir. Este ano, o presente é meu. A nossa família está a crescer. E apresentamos o mais recente membro. O novo pacote Família Mais. Com mais canais, mais entretenimento e muitas emoções. Boas festas, DSTV. És uma mulher de mistério. Tratada com beleza. És uma mulher de enigmas. Cheia de personalidade. És uma mulher de elegância. Pintada com desejo. Apresentamos Monalisa. Uma nova linha de loções e cremes hidratantes. Enriquecido com melhores ingredientes. A 48 horas de hidratação. Para mulheres que são arte. Para mulheres que são arte. Nova Monalisa. Venha. Descubra a arte da beleza. São 45 dias. 45 vencedores. Uma geleira. Um computador. Ou talvez. Uma amobília completa de quarto. Se é cliente zap. Fique ligado. De 10 de outubro a 23 de novembro. Mantenha o seu serviço. Zap Fibra. O Zap Satélite. Sempre ativo. Abulite-se ao grande sorteio dos 45 prémios. Que a Zap tem para si. Carregue já. E participe na campanha. 45 dias. 45 prémios. O melhor que há. É na Zap. Localizado na cidade do Quilamba. O condomínio Quilamba Residência. É o mais novo projeto habitacional em Luanda. Que veio para realizar o sonho da casa própria de muitas famílias angolanas. Temos para si T3 e T4 com pagamento em renda resoluvel. Contatos 938-16003. 938-159090. Quilamba Residência. Recebemos sonhos. Partilhamos ideias. E construímos a realidade. Meus amigos, parte da final do nosso programa. Mas já sabe que nesta parte final nós pedimos que você continue a enviar mensagens e sugestões para que nós possamos reportar a situação que acontece no seu bairro, na sua aldeia, em qualquer local. E também aproveitamos para mandar abraços a quem nos assiste, a quem faz aniversário. E hoje vão para a Dona Maria dos Santos, que está a completar hoje 47 anos de idade. Muitas felicidades. Outros abraços vão também para a Flora Patrícia Ioya, a Jandira Cláudia Francisco José Banvo. Um abraço grande do tamanho da graça. A Dina em Benguela. Um abraço grande. Um abraço que vem do Cisto Benedito. A Dina em Benguela. Um abraço grande do tamanho da graça. A todos os angolanos que a vinda ao Cunene de Benguela a Luau, no Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. Um abraço grande do Alsoa Maria. Um abraço grande do seu bem.